Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma receita de geladinho, tá? Eu vou fazer aqui quatro sabores, vou mostrar pra vocês aqui, gente, a base desse geladinho. Aqui, gente, eu tenho aqui seis xícaras de açúcar, eu usei essa xícara aqui, ó, do medidor de 240 ml. Aí aqui, eu vou colocar aqui dentro três colheres rasa de liga neutra, tá bom? Tem aquela de potinho e tem essa de saquinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, três xícaras, ou três colheres de sopa. Eu uso, gente, essa daqui, ó, porque eu faço bastante, então essa daqui é de um quilo, ela rende mais, tá bom? Tá escrito aqui, ó, base para sorvete e sobremesas, tá bom? Você vai encontrar naquelas casas de... que vêm de doce, essas coisas, tá? Eu vou mexer aqui pra dissolver, pra se misturar, né? Pronto, gente, já mexi pra misturar ali a liga neutra com açúcar. Agora eu peguei uma panela grande de pressão, ela é bem grandona, né? Você pega uma panela grande que você tiver na sua casa. Vou colocar aqui dentro um litro e meio de água. Um litro e meio de água e vou colocar aqui dentro, gente, três litros de leite. Como eu vou fazer aqui quatro sabores, eu vou estar dividindo, depois aqui, é, eu vou estar dividindo em quatro, um litro e trezentos para cada receita, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês os sabores que eu vou estar usando. Pronto, coloquei aqui, ó, os três litros de leite. Agora eu vou estar acrescentando aqui o açúcar com a liga neutra aqui dentro. Pronto, vamos adicionar aqui e vamos mexer até dissolver aqui esse açúcar. Essa base, gente, tem que ser feita com leite integral, tá? Não pode ser o leite desnatado, o leite semidesnatado, não pode. Pronto, gente, agora coloquei aqui no fogo. Vou deixar esse, essa base aqui ferver e depois também vou deixar ela esfriar. Depois que ela esfriar, que a gente vai fazer o nosso processo com os sabores e vamos dividir ele aqui, tá bom? Vou deixar aqui, quando ferver eu mostro pra vocês. Olha, gente, a gente tem que deixar nesse ponto assim, ó, ferver, tá vendo? Vou abaixar o fogo aqui e vou deixar mais dois minutinhos aqui fervendo. Aí eu vou desligar e vou deixar ele esfriar. Ó, agora eu vou desligar, vou deixar esfriar naturalmente, tá bom? Gente, quando estiver fervendo, você fica de olho pra não derramar, tá bom? Então, gente, olha, eu dividi aqui em quatro, tá vendo? Coloquei um litro, peraí, viu? Eu coloquei, gente, um litro e quatrocentos em cada, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar de sabor. Gente, eu vou usar esse aqui, ó, esse aqui base céu azul, as crianças gostam bastante. Comprei um céu azul, comprei um também milho verde e comprei, gente, esse daqui de chocolate branco. Vou falar o valor de cada um que eu paguei pra vocês. Olha, o de chocolate branco foi mais caro, foi R$5,99 e o de milho de céu azul foi R$4,99. Vocês encontram, gente, naquelas casas que vende doces, aquelas coisas pra festa, sabe? Só vai encontrar lá, tá bom? Então, agora eu vou fazer a mistura aqui, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra colocar no saquinho. Então, aqui, gente, ó, ele vem assim, não vem muito cheio, tá vendo? Eu acho que deveria vir mais cheio. Vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa rasa, tá? Não é cheia. Agora, com o fuê, gente, eu vou tá mexendo aqui pra misturar tudinho, dissolver aqui esse pozinho. As crianças gostam bastante. Isso aqui sai muito, gente. Tanto o sorvete como o geladinho, né? O Juju, as criançadas gostam bastante. Então, eu vou mexer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, ficou assim, ó, bem azulzinho, ó. Olha que cor linda que está. Agora, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai precisar. Vamos precisar de um funil do saquinho de Juju. Eu tô usando esse daqui, gente, ele é 4 por 24. Eu compro esse daqui, ele vem com 500. Eu comprei um, deixa eu ver o valor aqui. Esse pacotinho aqui com 500, ele tá saindo 13 e 49, tá bom? Então, gente, eu vou usar aqui essa concha pra me ajudar, porque nós vamos estar usando 100ml pra cada geladinho. Cada saquinho vai 100ml, tá? Depois eu vou falar o preço, o valor de venda pra vocês, tá bom? Ó, 100ml. Agora, eu venho aqui no saquinho, coloco. Bem facinho, gente. Vou fazer aqui pra vocês que estão aprendendo agora, né? Ó. 100ml. Dá o saquinho, gente, cheinho. Só ficou essa partezinha aqui, ó. Que eu vou amarrar com fitilho, vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô usando esse daqui. Eu tenho esse vermelho, não comprei outro, vou usar esse. Aí, eu cortei ele. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos apertar aqui, ó. Apertar bem pra sair o ar. Olha que lindo que ele fica, gente. Ó, aperta bem pra sair o ar. E vamos girar aqui, ó. Ó. Gira bem. Agora, vamos amarrar. Vou dar dois nó aqui. Ó. Ó. Aí, fica assim. Aí, o que que eu faço? Eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Ai, caiu bem. E vou cortar aqui também, ó. Aí, ele vai ficar assim. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui, gente, que eu cortei e caiu aqui dentro. Então, eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Tá bom? Você pega uma concha pra te auxiliar. 100ml. 100ml. Pronto, 100ml. Aí, eu vou pegar o saquinho. Gente, pra você que quer vender na rua, você pode vender até 2 reais, tá bom? Eu vendo em casa e eu sugiro pra vocês o valor de 1,50, tá bom? Mas, se você for sair pra rua, você pode vender até 2 reais, né? Porque você vai andar, vai em porta, em porta. Ó. Dei a voltinha aqui, ó. Aí, pego o meu fitilho. Vou deixar na descrição, tá? Todos os ingredientes que eu usei. A quantidade certinha. O plástico que eu usei. O saquinho. E também vou deixar o valor de sugestão. Então, ó. Ficou assim. Vou fazer todos aqui e já volto pra com vocês. Gente, agora eu vou fazer aqui o de milho verde. A mesma coisa. Vou colocar duas colheres. De sopa rasa. Dessa base. É o mesmo processo. Vamos mexer aqui, ó. Nossa, que delícia, gente. Fica bem amarelinho. Vou mexer todos aqui. Vou fazer. Aí, depois eu volto mostrando pra vocês quanto que rendeu, tá bom? O de chocolate branco, gente. A mesma coisa, tá? Duas colheres de sopa rasa. Vou fazer o mesmo processo. Agora, gente. Eu vou fazer de chocolate. Eu tô usando esse daqui, ó. 32% cacau. Vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro colheres de sopa cheia. Vou mexer agora. Pronto, gente. Aqui é o mesmo processo, tá bom? Vou fazer só um aqui pra vocês verem, pra não ficar muito grande esse vídeo. Ó. 100ml. Já tô aqui com o meu saquinho. Ó. Coloquei. Se você não tiver esse achocolatado, você pode colocar o Nescau também, tá bom? O Nescau também serve. Tem que ser o Nescau, porque o Nescau, ele é mais escuro. O Toddy, o Toddy, ele fica mais claro. Aí, ó. Mesma coisa aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Então, gente. Olha como que ficou. Esse daqui, eu coloquei essa etiqueta, porque pra não misturar com chocolate branco. Chocolate branco também coloquei a etiquetinha, ó. Então, ficou assim, gente. Me rendeu 56 geladinho, tá bom? Então, gente. Essa foi a dica de hoje, tá bom? Do geladinho pra você vender aí a R$1,50. Vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.